E o presidente da Câmara, Arthur Lira, convocou uma sessão extraordinária para discutir emendas do projeto de lei de enfrentamento de calamidades. Vitória Mello tem as informações. O projeto aprovado flexibiliza as regras de licitações em casos de calamidade pública, como, por exemplo, as enchentes no Rio Grande do Sul e os incêndios que atingem boa parte do país. O projeto prevê a destinação de 20 bilhões de reais do BNDES, incluindo montantes do superávit transferido do Fundo Social do pré-sal. O texto amplia ainda em 3 bilhões de reais o limite de crédito subsidiado para micro e pequenas empresas que tenham sido afetadas por tragédias naturais. A sessão extraordinária foi convocada pelo presidente da Câmara, Arthur Lira, depois de uma reunião com o presidente Lula e os líderes dos demais poderes. O projeto segue agora para a sanção presidencial. Pelo quarto ano consecutivo, o SBT News é a marca mais confiável de jornalismo no Brasil, de acordo com o Instituto Reuters. 62% dos brasileiros consideram o SBT News e o SBT Brasil a fonte mais segura de informação. Além das reportagens da TV, com o SBT News você tem acesso a conteúdos exclusivos quando e onde quiser. SBT News, notícias que você pode confiar.